Está começando mais um Em Dia com a Saúde. O tema de hoje vai abordar os riscos e perigos do uso descontrolado de medicamentos. Sabe aquela malinha de remédios que muita gente tem em casa? Ou uma bolsinha com comprimidos? Elas podem representar um risco à sua saúde. Mais detalhes do Em Dia que começa agora. Automedicação. Prática bem comum no Brasil. Uma pesquisa revelou que 90% dos entrevistados acima dos 16 anos fazem uso de medicamentos sem prescrição médica ou farmacêutica. Essa prática pode até aliviar os sintomas, mas pode ser um perigo para a saúde. Para saber mais sobre o tema, eu converso com a farmacêutica e chefe da farmácia clínica do Hospital Universitário, Luna Mayra da Silva. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Luna, por que essa prática é tão comum no Brasil? Luciana, em sua maioria é necessidade. A gente sabe que ainda existe uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde. E termina que as farmácias são os ambientes de saúde de primeiro acesso, mais fáceis de ser encontrado. Tanto é que hoje a gente pode dizer que a farmácia é sim um posto de saúde, é um local de saúde. Ela não é meramente um estabelecimento. Então, na maioria das vezes, é o primeiro local que o paciente procura para encontrar um medicamento, para falar com farmacêuticos, para tirar uma dúvida. E também, algumas vezes, para praticar automedicação. Mas a automedicação, ela pode trazer riscos sérios, né? Exatamente. Hoje, 100% das farmácias têm a presença do farmacêutico. Então, essa presença do farmacêutico, enquanto o estabelecimento está aberto, é para tentar minimizar os riscos dessa automedicação. Porque a gente sabe que combater 100% da automedicação, a gente não vai conseguir do dia para a noite. Então, o que a gente trabalha como profissional de saúde é para tentar minimizar os riscos dessa prática. Então, a gente sempre orienta, precisou de um medicamento, está pensando em ir na farmácia? Chama o farmacêutico no balcão, pergunta se pode tomar. Ele provavelmente vai lhe perguntar quais outros medicamentos que você toma, avaliar o risco de interação. E também, quem sabe, encaminhar para um hospital, para um posto de saúde, para que um profissional adequado faça o diagnóstico e trate desse paciente da melhor forma. Toda farmácia precisa ter um farmacêutico? Sim. Hoje, aqui no estado do Maranhão, nós temos assistência plena. Então, toda vez que uma farmácia estiver aberta, ela vai ter a presença de um profissional farmacêutico. Exatamente por entender que é um local de saúde, é um estabelecimento de saúde. Então, ele precisa ter o profissional de referência para estar à disposição da população, seja ela pública ou privada. Luna, os maiores riscos estão relacionados à dosagem errada ou mascarar um sintoma? Qual é o principal risco? Luciana, os dois. Então, aqui a gente tem o risco de mascarar o sintoma, porque quando a gente trata o sintoma, provavelmente a gente está tardando um diagnóstico, está fazendo com que esse paciente se sinta mais à vontade de ficar em casa, demora a procurar atendimento médico e pode ter uma doença ou um agravo um pouquinho mais grave que precise ser tratado no início. E também a gente tem o problema da escolha correta do medicamento e da escolha da dose. Aí é que a gente pode ter aparecimento de reações adversas, escolhas de doses erradas, escolhas de medicamento contraindicado. Por exemplo, a população asmática não é todo medicamento que um paciente asmático pode tomar, não é todo medicamento que um paciente diabético pode tomar, alguns medicamentos levam açúcar na composição. Então, a gente tem o risco tanto da escolha do medicamento errado, quanto da escolha da dose errada. Quando nós falamos de automedicação e falamos dos riscos, até parece que nós estamos falando de remédios para o coração, para o cérebro, mas aquele remédio para cólica também usado em excesso, aquilo que parece ser simples também causa prejuízo, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de risco, a gente está com isso atrelado a todas as classes farmacológicas. Então, não é porque o medicamento ele faz bem, ele foi feito para curar, que ele é isento de riscos. Então, a indústria farmacêutica tenta trabalhar para que nós tenhamos no mercado cada vez medicamentos mais seguros, mas ainda não existe um medicamento 100% seguro. Entre os farmacêuticos, a gente costuma brincar com uma frase que é a diferença do medicamento para o veneno é apenas a dose. Então, o mesmo medicamento que ele pode fazer o bem, ele pode fazer o mal. Inclusive, medicamentos simples. Um exemplo disso são os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, medicamentos tão amplamente utilizados, principalmente nessa época do ano, que a gente tem o acometimento de muitos agravos respiratórios, eles têm um prazo máximo para uso. Então, aquele medicamento que é utilizado com frequência, sem orientação médica, sem orientação do farmacêutico, ele pode sim trazer um problema. Remédio para dor de cabeça, remédio para cólica. Remédio para cólica, para dor de cabeça, para dor de garganta. Então, todos esses podem trazer agravos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tolerância a esses medicamentos. Começa com uma dose menor, a pessoa vai tomando e vai ficando mais tolerante ao medicamento, ou seja, não tem mais efeito. Então, para algumas classes de medicamentos acontecem. Por exemplo, são os analgésicos. Algumas classes, o paciente pode sim desenvolver tolerância. Não são todas e também não é todo mundo. Então, a tolerância, algumas doses, ela se desenvolve de acordo com cada organismo. Isso vale para tudo. Reação adversa, tolerância, alergia. Cada organismo vai reagir de uma forma. Por isso que não existe uma receita de bolo. Aquilo que você lê na bula são as possibilidades de acontecer. Mas não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, que vai acontecer da mesma forma. Por isso que é tão importante a gente falar que precisa de um profissional de saúde para avaliar a indicação, para acompanhar esse paciente. Quando bem administrado, o medicamento faz efeito, faz o efeito esperado. Mas essa tolerância, ela pode prejudicar, por exemplo, uma internação mais grave, uma internação de UTI, que de repente a pessoa vai para o hospital, precisa receber aquele medicamento que ela já estava acostumada a utilizar e ele não faz mais efeito. Exato. A gente pode observar isso e tem observado com uma certa frequência em medicamentos para tratar alguns transtornos psicóticos, por exemplo, alguns medicamentos controlados. Então, tem medicamento que o uso contínuo pode interferir na resposta de uma sedação, por exemplo. Algumas drogas de abuso, elas podem interferir na resposta de medicamentos, também durante a internação. Então, a gente observa, sim, que algumas substâncias e alguns medicamentos podem interferir na resposta de outros. E falando de automedicação, o Conselho Federal de Farmácia está com uma campanha orientando as pessoas não só em relação à automedicação, mas tem uma temática específica esse ano, né? Antimicrobianos, o uso responsável protege nosso futuro. Eu queria que você falasse, antes de falar da campanha, o que são os antimicrobianos. Pronto. Os antimicrobianos são uma classe de medicamento que é utilizada para combater germes, sejam eles bactérias, fungos, vírus. Então, são os nossos antibióticos, antifúngicos, antivirais. A função deles, quando a gente toma, é que ele combata algum agente estranho ao nosso corpo, né? Algum germe que entrou em contato e está causando alguma doença. Tudo que tem na farmacinha de casa, né? Muitas vezes. Na maioria das vezes. A pandemia da Covid-19 acabou gerando novos hábitos na vida de muitas pessoas, né? Algumas pessoas já deixavam os sapatos fora de casa, outras passaram a utilizar esse hábito, mas também gerou, em algumas pessoas, um excesso de preocupação com a limpeza. Não só da casa, mas com a própria limpeza do corpo, a higienização do corpo. Queria que você falasse se há prejuízos também nesses excessos. Limpar demais gera prejuízo? Existe. Existe. Assim como vários hábitos, o excesso pode ser prejudicial. Principalmente quando a gente fala de limpeza do corpo, né? Existe a limpeza necessária para que nós garantamos a higiene básica, para que a gente evite o aparecimento de algumas infecções oportunistas, mas o excesso é prejudicial. Nosso corpo tem a presença de algumas bactérias que elas são fundamentais para o correto funcionamento. Então a gente tem bactérias na pele, a gente tem bactérias no trato gastrointestinal, e quando a gente faz limpeza em excesso, a gente pode estar destruindo essas bactérias que causam a proteção da nossa pele, e deixando a pele mais propensa a infecções por fungos. E aí os fungos adoram, quando existe esse desregular aí, que as bactérias do corpo elas são vencidas, de alguma forma, eles acham o ambiente completamente hóspito para sobreviverem. Então a gente precisa ter a limpeza na medida, tá? Então alguns hábitos vieram para ficar e trazem uma qualidade de vida para as pessoas. Então o hábito de lavar as mãos, lavar as mãos no momento certo, o álcool em gel, ter o álcool em gel na bolsa, antes das refeições, deixar o sapato fora de casa. Mas o excesso de limpeza do corpo, quando a gente utiliza, por exemplo, produtos que não são para higiene pessoal, produtos de origem hospitalar, produtos antissépticos para tomar banho, por exemplo, a gente pode estar tirando essa proteção que a nossa microbiota causa e deixando o corpo mais suscetível à infecção. Então o excesso de banhos vai deixando também a pele mais desprotegida, né? Exato, vai ressecando, a pele fica ressecada, a gente pode ter a presença de microfissuras, que fazem com que substâncias que não eram para ter contato com a pele comecem a ter, e a gente também pode ter o desgaste da microbiota natural, que faz a proteção da pele. Você fala que alguns medicamentos ou alguns cremes em excesso na pele, a pele absorve também, né? Exatamente, e quando a gente fala de medicamento na apresentação de creme, precisa saber se esse medicamento também tem uma indicação, tá? Então o medicamento na forma de creme, ele precisa ser indicado da forma correta, de acordo com a idade do paciente que vai tomar, de acordo com a pele, se essa pele está lesionada, se a pele está íntegra. Por exemplo, crianças têm uma capacidade de absorver mais pela pele, porque esse tecido cutâneo, ele não é tão caratinizado quanto a pele do adulto. Então as substâncias, elas passam mais pela pele. Então embora possa parecer, ah, um creme eu não vou tomar, eu só vou passar. É necessário que seja indicado da forma certa também. Também pode ter substâncias que se consumidas em excesso, né? Exatamente. Pode gerar até uma toxicidade. Exatamente, e dependendo da idade da criança, essa substância passada na pele, ela pode até atingir a corrente sanguínea. Falando em criança, os pais também precisam ter cuidado com o excesso de higiene da casa, né? As crianças começam a engatinhar, colocar objetos na boca, mas o excesso de limpeza também prejudica, né? Criança tem que ter contato com terra, com areia, com o meio ambiente. Isso mesmo, Luciana. Criança precisa ser criança, né? Então a criança, ela não nasce com a imunidade toda formada. Isso assusta um pouco os pais. Mas existe um tipo de imunidade que a gente chama de imunidade adquirida. Ela é adquirida conforme a gente vai tendo contato com as coisas. Então é necessário que a criança tenha contato com terra, que ela tenha contato com o chão, para que essa imunidade, ela comece a ser formada. A criança que não tem contato, provavelmente vai ser uma criança muito alérgica, porque ela não gera imunidade. Então precisa desse contato. Tudo em excesso faz mal. Exatamente. Estamos aprendendo muito, mas nós vamos para o intervalo. Voltamos já já com mais um bloco do Em Dia com a Saúde. Até lá! Em Dia com a Saúde de volta, eu continuo conversando com a farmacêutica e chefe da farmácia clínica do Hospital Universitário, Luna Mayra da Silva. Luna, aprendemos muito no primeiro bloco. Vamos aprender mais agora. Eu começo perguntando sobre a automedicação e a questão dos suplementos. Suplemento não é medicamento, mas também faz mal, né? Em excesso? Exatamente. E como o próprio nome diz, suplemento. Ele vem suplementar uma falta que o organismo tem. Então eu preciso primeiro entender. Eu preciso? Meu organismo precisa? Qual é a condição que está me fazendo usar um suplemento? Então o suplemento ele também precisa de uma indicação. Seja indicação médica, de um nutricionista, de um farmacêutico, para a condição que esse paciente está precisando. Não é um atleta? É um idoso que não consegue se alimentar? É uma criança com alguma restrição alimentar? Então a gente precisa entender que ele vem suplementar aquilo que o paciente precisa e primeiro eu preciso entender o que ele precisa. E os suplementos podem interagir com medicamentos e interferir na eficácia desse medicamento? Podem, podem. Alguns podem interferir na absorção, que é quando esse medicamento vai passar ali do estômago para o sangue. Alguns podem interferir fazendo com que o medicamento não faça efeito, aumente ou diminua. Então é extremamente importante. Você procurou a ajuda de algum profissional, ele indicou um suplemento, você precisa dizer quais os medicamentos você faz uso de rotina para que seja avaliado a possibilidade de interação, desse suplemento estar inibindo ou aumentando a ação de algum medicamento que esse paciente faz uso. A referência do uso do suplemento tem a ver com, você falou, com muitos fatores. Não adianta pegar aquele blogueiro que está falando que a vitamina D, o ideal seria 50, 60, 70. Para alguns corpos isso não funciona. Exatamente, exatamente. Quando a gente fala de vitamina, existe um risco de hipervitaminose, que é quando a gente oferta vitamina demais para o paciente que não precisa. Então eu preciso entender, meu paciente precisa dessa vitamina? Então é necessário a dosagem, é necessário avaliar o resultado dessa dosagem com o quadro clínico do meu paciente. Qual a idade desse paciente? Qual é a condição? Esse paciente tem algum problema renal? Tem algum problema hepático? É criança? É idoso? Está se alimentando? Está internado? Faz atividade física? Então também, ah, vou fazer o exame. Mas não é só fazer o exame e ler o número. Então por trás daquele número, existe um organismo. Então para interpretar aquela dosagem da vitamina, precisa que um profissional de saúde faça toda essa avaliação do conjunto que é o paciente, porque o paciente é um conjunto de tudo isso. Ele é um conjunto da idade dele, do que ele toma, do que ele já desenvolveu, do que ele está vivendo. Então é preciso que tudo isso seja avaliado. Quando nós estamos falando de hipervitaminose, está certo? Isso. Hipervitaminose, nós estamos falando de uma tontura, de um mal-estar simples, ou nós estamos falando também até mesmo da perda de um órgão? Olha, os efeitos que a gente pode ter com o uso inadequado de vitaminas ou de qualquer outro medicamento, pode trazer sintomas, desde sintomas leves, como você falou, que não levam à internação, a sintomas severos. Então a gente pode ter acúmulo de substâncias nos rins, em outros órgãos, a gente pode ter um estímulo exagerado do fígado. Então os sintomas, eles podem variar de sintomas leves a sintomas severos. Estamos falando de medicamentos, de suplementos, mas também tem o famoso chazinho, que tomado de manhã, à tarde, à noite, a gente também pode entrar em contato com o medicamento e provocar algo sério, uma interação. Exatamente. Os chás, eles têm substâncias em sua composição que muitas vezes também fazem parte de medicamentos. Então muitos medicamentos são de origem botânica, fitoterápica. Então os chás, eles trazem uma composição de vários compostos que podem interagir sim com o medicamento, podem interagir com o suplemento, e ainda podem ter algumas contraindicações de acordo com a condição clínica do paciente. Nós estamos falando de hipervitaminose e é muito comum vermos muitos conteúdos nas redes sociais falando sobre suplementação principalmente da vitamina B, vitaminas do complexo B, né? Vitamina D. Mas a hipervitaminose, ela acontece em poucos meses, em algumas semanas, ou é preciso um ano inteiro para a pessoa perceber que ela está com esse excesso? Luciana, depende, né? Vai depender do organismo do paciente, de como que está a função renal dele, que é como esse rim está funcionando, de como que o fígado do paciente está. São os dois órgãos principais de excreção, né? Que vão ajudar a botar o medicamento para fora. Vai depender da idade e principalmente vai depender da dose que esse paciente foi exposto. Então não existe uma resposta, nem uma receita de bolo para eu te dizer que vai acontecer isso. Tudo vai depender das características desse paciente. Quais sintomas já poderiam indicar uma hipervitaminose? Olha, os sintomas variam. Vão desde sintomas inespecíficos, como mal-estar, cefaleia, náusea, tontura, tremor, a sintomas mais graves. Então não tem, assim, aquele sintoma que mais se parecem, né? Os sintomas vão variar de paciente para paciente. O Conselho Nacional de Farmácia está com essa campanha que nós falamos sobre os antimicrobianos, né? Que tem tudo a ver também com a questão da automedicação. É uma preocupação relacionada à resistência das bactérias, dos vírus, no ambiente hospitalar também? Exato. O Conselho Federal de Farmácia trouxe esse ano esse tema da campanha. A gente sempre usa o mês de maio para falar sobre o uso racional de medicamentos, né? Para trazer para a população que o medicamento, ele traz riscos no seu uso. E esse ano, a gente está falando bastante do uso seguro de antimicrobianos. O que acontece com os antimicrobianos é que quando utilizados de forma inadequada, a gente pode estar fazendo com que as bactérias que nós tentamos combater se tornem cada vez mais fortes. E isso não só no âmbito hospitalar, como tu falaste, mas a gente já consegue ver bactéria resistente na comunidade. Então aquele paciente que está com infecção e está tratando em casa, todas as vezes que a gente expõe uma bactéria a um antibiótico e não consegue matá-la, ela tem chance de ficar mais resistente. Por isso que é tão importante a gente falar sobre o uso seguro dos antimicrobianos, que é utilizar ele somente quando necessário, quando corretamente indicado, na dose certa, pelo tempo certo. Algum tempo atrás, era raro a gente falar sobre resistência bacteriana, era raro a gente encontrar uma bactéria multiresistente há algumas décadas. Hoje a gente já encontra com mais frequência. Então hoje a gente já se depara nos consultórios, nos resultados de pacientes internados, resultados com bactérias multiresistentes, que já só respondem a poucos antibióticos ou até a nenhum. Então a gente precisa que a população de fato se conscientize, utilize os medicamentos da forma correta, para que a gente possa garantir que esses medicamentos continuem sendo eficazes para o futuro. Para que quando nossos filhos estiverem grandes, nossos netos, a gente ainda tenha como utilizar esses antibióticos de forma eficaz. Nós estamos falando sobre o uso, mas é importante também falar sobre o descarte, né? Quando não consumindo todo o vidro de medicamento, o que fazer com ele? Exatamente. O medicamento é um produto químico, né? E quando a gente descarta de forma inadequada, ele pode poluir rios. E quando a gente fala de resistência, a gente pode estar tornando as bactérias do meio ambiente mais resistentes. Então o medicamento tem que ser descartado como um medicamento. Não é no lixo comum, então hoje aqui na cidade a gente tem alguns pontos de coleta, tem algumas farmácias que recebem, alguns estabelecimentos que recebem. Então é extremamente importante que quando você for receber ou comprar o seu medicamento, se informe com o farmacêutico que vai lhe atender qual é o ponto de recolhimento mais próximo, o ponto de coleta que você pode levar esse medicamento ou a embalagem no final. E a questão também do armazenamento, não só ficar de olho na validade, né? Mas também não reaproveitar, né? Então, a questão do armazenamento para os antibióticos é geral, como para os demais medicamentos. Então a gente orienta que eles sejam armazenados em locais frescos, com baixa umidade. A gente sabe que aqui em São Luís é bem difícil, é uma cidade bem úmida, mas a gente pede para não guardar no banheiro, que é muito úmido, não guardar na cozinha, que é muito quente, evitar deixar dentro de carro também, que fica exposto a um calor excessivo, mantendo um local de fácil acesso, mas que seja protegido da luz. E aí o cuidado, né? Cuidado com criança, cuidado com animal, para não ter contato com esses medicamentos, que a gente tem o risco de intoxicação. E com relação à validade, tem algo muito importante, que a gente sempre fala para os nossos pacientes, é veja com frequência o local que você guarda esses medicamentos, porque às vezes a gente esquece aquele restinho que ficou daquela cartela, passar um, dois anos, e aí na pressa, num dia com sintoma, vai lá e toma. Então com uma certa frequência, vai lá na caixinha de medicamento, abre ela, vê o que tem lá, o que sobrou, o que precisa ser descartado, qual a data de validade dos medicamentos que estão lá dentro. Em algumas farmácias tem aquele porta comprimidos, eles são realmente eficientes? Dá para armazenar ali quem precisa carregar o medicamento na bolsa? Pronto. Ali é um vilão e um mocinho ao mesmo tempo, então ora a gente gosta, ora a gente não gosta. Como que ele pode ser usado da forma correta? Desde que a gente não tire o medicamento da embalagem principal. Então a gente sabe que a cartelinha, o medicamento está ali protegido. Quer colocar ali? Corta a cartelinha, mas mantém o medicamento protegido, porque existe um risco muito grande quando a gente expõe esse medicamento à luz, à umidade, alguns medicamentos deteriorizam quando entram em contato com o oxigênio. Então a gente só orienta aquelas caixinhas para quem realmente precisa, é paciente que usa muito medicamento, precisa andar com muito medicamento durante o dia. Aí a gente orienta que mantenha a cartelinha ali cortada, corta uma quantidade pequena para não terminar esquecendo que medicamento é aquele e terminar tomando errado. O mesmo serve para os suplementos, porque aquelas caixinhas, muitas vezes não fecham por completo, né? Pode haver uma contaminação ali para aquela brechinha dentro da bolsa, em contato com o meio. Exatamente. A gente pode ter uma contaminação. Esse suplemento, ele pode perder um pouco da eficácia dele pelo contato com o oxigênio. Às vezes o contato com a luz, porque a maioria dessas caixinhas, elas são transparentes. E aí a gente observa que o suplemento, na embalagem original, a embalagem é escura para proteger da luz. Então a gente orienta sempre, deixa na embalagem original. Então são poucas as exceções que a gente vai utilizar desses artifícios para carregar fora da embalagem original, porque quando esse medicamento foi construído, até a embalagem foi estudada. Então tem embalagem que ela vem com sílica na tampa para a gente diminuir a umidade. Então a gente só vai usar desses artifícios mesmo quando a gente não tem outra saída. Aprendemos muito no Indie com a Saúde de hoje, automedicação, essa questão de não fazer uso de suplementos, de chás, de medicamentos, de forma desorganizada, desordenada, sem orientação de um profissional. Estamos terminando. Eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão, alguma dica, algo que nós não abordamos hoje no programa. A mensagem final que eu queria deixar era que nós farmacêuticos estamos à disposição. Então nem todo mundo sabe que pode contar com o farmacêutico em todas as farmácias enquanto elas estiverem abertas. E aí a gente deixa essa mensagem. Qualquer farmácia, seja ela pública ou privada, enquanto ela estiver aberta, vai ter a presença do farmacêutico. Nós nos colocamos como profissional de saúde à disposição da população para tirar dúvida, para auxiliar, para otimizar o tratamento. Então eu deixo que sempre que você precisar, procure o farmacêutico mais próximo, sempre vai ter um no seu bairro e a gente está à disposição. Eu conversei com a farmacêutica, chefe da farmácia clínica do HU, Luna Mayra da Silva. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. O Indie com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. O tema de hoje foi automedicação. No próximo programa, mais um tema interessante para deixar você em dia com a saúde. Até lá! Tchau! 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 Tchau!